Música DNTT se lhe faz tarifa para passageiros de transporte público. Folin Minas e o mundo precisamos de fornecimento de combustível e o Timor-Leste de Folin. No Nemos, na emba transporte público, nos motoristas Sira, nebe senti consequências se folin Minas Sae, halau a ação greve, nos exige para o governo atuar a intervenção no aplica mudança de tarifa para passageiros de Sira. Diretor Nacional de Transporte Terrestre, António da Costa Hateten, governo nebe tutela se la tarifa para passageiros de Sira, mas que folin Minas Sae. Sira Nacional de Transporte Terrestre, António da Costa Hateten, atua, atua, ne condição. Nébe, quando Itaha saia, carhatum, tarifa para passageiros, né, em minha mecanismo tem que ir ao estudo. Estudo, né, mas o resultado do estudo, mas o resultado do estudo, é que o pelo calai atua, 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 tarifa para piscina no portilão. Nébe, hau, suba, colega, condutor, sira, situação, asana, né, hau, anu, india, clita, compreende malu, situação, né. Nébe, la vele, hassa, eka, hatun, niña, tarifa, né, tam, a bat, né, ihali. Nébe, carreg, be, em ma barulha, mai clai, la problema. Mas, quando mai clai, a cara que la cuende a minha obrigação, ame tem processo. Nébe, hau, suba, 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 suba. Né, antes, né, dolar, ida, centavos roa, suba, dolar, ida, centavos tolo nulo resen lima, to, dolar, ida, centavos lima nulo. Na polen sever, benvinda simenis, zemen.